No estádio Augusto Paé, o Águia enfrentou a seleção de Palestina do Pará. O jogo realizado no sábado deu continuidade à preparação do time de Marabá para a temporada 2024. Foi um jogo-treino, o primeiro do Águia, onde o técnico Rafael Jacques pôde, de fato, mandar a campo aqueles que demonstraram através de jogadas como esta, que já estão comprometidos em fazer a diferença na próxima temporada, como titular do Azulão. O primeiro gol do Águia saiu ainda no primeiro tempo, através de uma cobrança de falta. A gente vai ter a esquerda e vai para o nome de autorização do Nido, que pega de pé, de esquerda e de direita, bateu direto! É a hora aí! No primeiro tempo, mesmo debaixo de chuva, foram dois gols. Olha o segundo aí! Depois da chuva, veio o arco-íris. Um sinal positivo para o Águia de Marabá, que logo tratou de balançar a rede do Palestina mais vezes no segundo tempo. O time de Palestina até tentou revidar, mas o sábado era dia do Águia voar. Em campo, o elenco aguiano fez bonito. Depois do terceiro gol, não demorou muito para vir o quarto gol do Águia de Marabá. Depois veio o quinto gol. Em seguida, o sexto. Sim, a partida terminou com seis gols para o azulão e zero para o time de Palestina. Para o goleiro Axel Lopes, as jogadas para os bloqueios de cruzamento e chute foram bem trabalhadas pelos colegas e essenciais para o resultado. É, apesar de alguns jogadores de qualidade na frente, né? Tinha uns jogadores de velocidade também, a gente conseguiu bloquear a maioria das jogadas e evitar que a bola chegasse no gol, né? Uma das características aí que o Rafael gosta é que bloqueio de cruzamento, bloqueio de chute, né? Então a gente está treinando, está aprimorando aí para que seja assim no restante da temporada de 2024. Vale aqui ressaltar que Axel não foi o único goleiro do jogo treino. No intuito de avaliar o potencial de cada um detalhadamente, os três goleiros do Águia de Marabá entraram em campo. Em primeiro lugar, o resultado é o menos importante, mesmo o resultado sendo importante, né? Tivemos, nesse jogo treino de hoje, a capacidade de não sofrermos nenhuma finalização no gol. Isso foi importante. Nenhum dos nossos três goleiros que jogaram defenderam uma bola. Esse é o mérito de todo o sistema, de toda a equipe, defensivamente falando. E ofensivamente, mesmo com os gols, a gente conseguiu criar mais oportunidades. Independente do adversário, independente da circunstância, a proposta de jogo e a seriedade para o jogo treino foi importante. E isso é o mais importante porque foi o primeiro jogo treino, jogadores se conhecendo, jogadores se entendendo. E nada melhor com o adversário, diferente daquilo que a gente treina normalmente, para proporcionar isso. Então, estamos no caminho certo, os jogadores vêm se dedicando, encararam com muita seriedade, do início ao fim. E isso, para mim, foi o fator principal.